Pra todas as mulheres solteiras aí, que não dependem de homem pra porra nenhuma Só pro bloco daí solteiro Ela chega no pagode, junto com as amigas, manda o segurança pegar cinco pulseirinhas Diária VIP, camarote reservado, pede cinco combis, deixa tudo dominado Ela fala assim, ação de cada gudeta, bloco que paga bicha É o bloco das solteiras, vestidão da bela mapa, elas tão de crita Só lori morena no estilo tipo passista Pra todas as mulheres solteiras aí, que não dependem de homem pra porra nenhuma Só pro bloco das solteiras Deixa ela passar, deixa as minas sambar Pagode no intervalo, elas querem se acabar Deixa ela dançar, deixa as minas sambar Pagode no intervalo, hoje elas querem oixantar Deixa tirar foto, pra postar no Facebook O Whisky e a Maru é de bui absolut Elas tão bravas, essa mina estulacha Foco das solteiras que botam só joia O cara de cara, o cara de Camaro Vem falar que essa mulher Ela disse pra ele, hoje eu tô de santa fé Deixa ela passar, deixa as minas sambar Deixa tirar foto, pra postar no Facebook O Whisky e a Maru é de bui absolut Elas tão bravas, essa mina estulacha Foco das solteiras que botam só joia O cara de cara, o cara de Camaro Vem falar que essa mulher Ela disse pra ele, hoje eu tô de santa fé Aaaaaaah